Música Vem, ó Cristo desejado Vem de pressa, Redentor Salve o dia esplendoroso Do regresso, Teu Senhor Vem, esperança deste mundo Vem, ó milênio, inaugurar Em Teus remidos despertar do sonho Vem, ó Cristo desejado Vem, o mundo libertar Dessas dores em que cheio em mim Teu poder vem demonstrar Vem, esperança deste mundo Vem, ó milênio, inaugurar Vem, Teus remidos despertar do sono Ó, vem, Teu reino confirmar Vem, ó Cristo desejado Tua glória revelar Vem, Senhor Jesus nos are Para nos arrebatar Vem, esperança deste mundo Vem, ó milênio, inaugurar Vem, ó milênio, inaugurar Vem, Teus remidos despertar do sonho Vem, Teu reino confirmar Vem, ó milênio, inaugurar Vem, ó milênio Vem, coa Vem, ó milênio Vem, ó milênio, inaugurar